Dot Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. E sejam bem-vindos a mais um Dot Topics da APDC, dedicado ao 5G. Muito obrigada pela vossa presença, por estarem connosco em mais um episódio. Connosco hoje temos Sofia Vaz Pires, a Presidenta Executiva da ERIGS em Portugal, a quem dou desde já as boas-vindas e muito obrigada Sofia por teres aceito esta nossa conversa aqui um pouco em torno daquilo que é o 5G, aquilo que é o teu percurso profissional e chegada à ERIGS em Portugal e concretamente à tecnologia 5G e aquilo que é a vossa proposta de valor, o que é que têm feito e o que é que estão a pensar a fazer, as vossas ambições. Portanto, muito obrigada. Muito obrigada e é um gosto estar aqui. Sofia, depois de 10 anos fora e tendo assumido a liderança da ERIGS em Portugal há cerca de 9 meses, de que forma é que achas que a tua experiência internacional é uma mais-valia aqui para este novo desafio. Bom, nas áreas da tecnologia tenho a dizer que Portugal sempre foi visto, mesmo lá fora, como uma referência do ponto de vista de liderança e na captação e implementação de novas tecnologias. E é curioso que estando lá fora em diferentes geografias, desde Espanha, Reino Unido, Brasil, Japão, é interessante que todos os países reconhecem Portugal no setor das tecnologias de informação como um caso de estudo, tanto do ponto de vista do deployment da rede fibra ótrica, os nossos ATMs, a forma como nós consumimos tecnologias das mais diferentes maneiras, mesmo na parte da televisão por cabo. E nesse sentido o meu interesse foi sempre ir lá fora, mas voltar e trazer conteúdo e uma perspectiva diferente de diferentes geografias, diferentes culturas, diferentes funções. Portanto, sendo aqui a ERIGS em Portugal, obviamente uma referência no nosso panorama nacional, já estamos cá quase há 70 anos, será o nosso aniversário no próximo ano. Portanto, é mesmo construir naquilo que a equipa local tem feito, obviamente contribuindo aqui com uma nova perspectiva. E, portanto, aqui o meu objetivo é sempre contribuir, obviamente, junto dos nossos operadores nacionais e de outros stakeholders importantes do mercado, como o governo, mesmo as próprias startups, em construir mais. Sempre, obviamente, com o apoio do talento que temos na ERIGS em Portugal e também noutras geografias, mas é interessante ver que em Portugal somos pequeninos, mas muito inovadores. E como é que empresas multinacionais veem em Portugal como um incubador de tecnologia também pela dinâmica que existe no mercado, tanto do ponto de vista de empresas como utilizadores finais. Sim. E também a tua experiência internacional acaba por ser ótima numa gestão de uma equipa, numa empresa multinacional também como a ERIGS, não é? Porque tudo o que são diferenças culturais, consegues, de alguma forma, entender às vezes alguns procedimentos, algumas formas de atuar. E, se calhar, isso acaba por também contribuir para poder gerir melhor a equipa. Espero que sim. Espero que sim. E quero acreditar que sim. E também, obviamente, aproximar a ERIGS em Portugal de outras ERIGS no mundo. Portanto, obviamente, somos uma matriz internacional. E, portanto, a minha ideia é também, obviamente, capitalizar no talento que temos localmente e trazer também competências de fora, assim que, quando for necessário. Mas a ERIGS em Portugal faz parte do mundo. Sim. Do mundo da ERIGS e, portanto, é mesmo isso. É conseguir agregar valor no sentido de puxar o melhor das pessoas e de outros países e de outras geografias e trazer também essas best practices, tanto de cá para fora, como de fora para cá. Sim. E capitalizar as vezes. E temos aqui nas vossas maravilhosas instalações, que quem nos está a ouvir não vê, mas nós estamos aqui com uma vista rio maravilhosa. Vocês mudaram-se para aqui também em 2019. Sim, corretamente. E, portanto, também mais um atrativo de bom posicionamento, se bem que, hoje em dia, cada vez mais o mercado de trabalho veio a alterar e, portanto, a tecnologia veio para tornar o trabalho mais híbrido. Sem dúvida. E agora, com a pandemia, vimos que, obviamente, há aqui um acelerador do ponto de vista de transformação digital, tanto na forma como as empresas conectam às suas pessoas, como na forma como as pessoas se conectam entre si. Tanto na sua esfera pessoal, como na sua própria esfera profissional. Mas eu sei que vamos falar disso daqui por mais um bocadinho, mas exatamente capitalizando nisso, em que sentido é que o 5G pode ajudar a acelerar essa curva de transformação digital. E como? Sim. Então, já começámos a falar do 5G, passamos já para o tema, não é? Uma vez que tivemos aqui um pequeno atraso no lançamento da comercialização, achas mesmo assim que nós vamos conseguir recuperar este atraso em termos de liderança global no desenvolvimento e implementação do 5G? Com o nosso tal espírito criativo e desenvolvimento de soluções inovadoras, achas que nós vamos conseguir? Sim, sem dúvida. Obviamente que aqui a Ericsson, pelo seu papel internacional e a liderança que tem, tanto do ponto de vista tecnológico como comercial, na tecnologia 5G, acho que temos aqui um papel crucial em, obviamente, minimizar esse atraso e agora também no sentido de trazer experiências de outras geografias para Portugal e ajudar os nossos operadores e outros players relevantes aqui do nosso ecossistema para exatamente entender que outras coisas foram implementadas em outros países, por operadoras e pelo próprio mercado, que se calhar funcionaram menos bem e daí capitalizar isso para trazer para Portugal exatamente para minimizar esse atraso que tivemos com o processo do leilão, mas agora pelo menos a Ericsson está pronta para fazer a implementação do 5G e ajudar, obviamente, o mercado a capitalizar. Vocês estão a trabalhar com todos os operadores, portanto, têm vários use cases já em desenvolvimento, não é? Sim, e aliás, aqui nesse sentido, portanto, a Ericsson é uma empresa líder de mercado do ponto de vista de tecnologia de rede móvel, especificamente no 5G, portanto, pela nossa presença no mercado nacional há mais de 70 anos, é interessante ver que a Ericsson de Portugal esteve na liderança de todas as gerações de redes móveis e especificamente à volta do 5G, os nossos use cases começaram em 2017, com o investimento próprio da Ericsson, em que demonstrávamos já quais é que eram as principais novidades que o 5G ia trazer em termos de menos latência, mais rapidez e, nesse sentido, ao longo dos últimos anos temos estado a desenvolver ideias e casos de uso com todos os operadores que tocaram várias áreas de setores que acreditamos que vão realmente beneficiar com o 5G. Por exemplo, um simulacro de um acidente e de que forma é que com a ajuda de drones sob a tecnologia 5G é que poderia haver uma resposta mais imediata no socorro das pessoas. Outro exemplo que, certamente, se calhar, os nossos ouvintes se recordam foi, por exemplo, um holograma que fizemos também em direto no Jornal da Noite, em que foi, obviamente, esse holograma foi assente na tecnologia 5G. Outro exemplo, também recente, foi com a maestrina Joana Carneiro, em que ali a ideia era demonstrar de que forma é que uma orquestra poderia ser gerida remotamente e numa orquestra em que cada fração de segundo conta e, portanto, temos vindo ao longo dos últimos anos, através de investimentos próprios e também em conjunto com os operadores de mercado, tentado ajudar a dar algumas ideias de como é que poderemos materializar o 5G. Claro que isto são apenas ideias e exemplos. Há muito mais para fazer e aqui acho que a fronteira é mesmo a imaginação. E depois, obviamente, estamos agora aqui ainda numa fase muito inicial de desenvolvimento e implementação da tecnologia, mas obviamente que agora é, à medida que o tempo vai avançando, também novas ideias vão surgindo, novas empresas vão surgindo, porque isto não é apenas, não depende apenas só da Ericsson ou dos operadores, depende também do próprio mercado de querer adotar determinadas tecnologias, perceber também o papel crucial do 5G no aumento de produtividade, na redução de custos e já temos aqui alguns casos de uso onde conseguimos provar, de facto, a eficiência que pode ser trazida pelo 5G e, por exemplo, outros players como startups, também têm aqui um papel relevante neste ecossistema e mesmo universidades e outras entidades, porque precisamos dessa injeção de novidades e de criatividade para exatamente desenvolver aquela aplicação ou aquele novo device que vai ser essencial para, se calhar, as pessoas poderem viver determinadas experiências. Exato. Mas isso é muito interessante, esse tema que estás a falar agora de trazer o device, porque acho que quem nos ouve, quem é muito especialista na área, bem que o nosso podcast acaba por ser muito orientado para os profissionais do setor, que são nossos associados e que trabalham nas nossas empresas, mas até endereçando uma faixa que possa ter menos conhecimento sobre aquilo que é a tecnologia 5G. Acho que a maior parte das pessoas associam com a utilização do 5G, é só poderem utilizar um telemóvel que tenha capacidade de 5G e não têm uma grande perceção daquilo que é a capacidade que a tecnologia vai trazer. E no outro podcast que nós já realizámos, um dos primeiros, houve um dos nossos convidados que também falou que ainda está para descobrir qual é que é o device que vai tirar o máximo e proveito ou vai materializar outras das funcionalidades da baixa lectência, da capacidade de transmissão de dados e tudo mais. E é interessante trazermos novamente também isso no contexto até da Ericsson como fabricante de equipamentos. Vocês já têm alguma ideia? Eu sei que não têm nenhuma ideia, mas tu como sonhadora também deste setor, atrevieste a adivinhar o futuro? Eu acho que, bom, acho que é importante referir que o 5G vai sem dúvida ser aqui a maior evolução do ponto de vista tecnológico dos últimos tempos. E obviamente que nós em outras geografias onde a implementação do 5G está mais desenvolvida, temos já vários casos de uso que são reais e aplicados a várias indústrias, tanto do ponto de vista empresarial como governo, como do ponto de vista de caso de uso de consumidor final, por exemplo, em empresas é fundamental aqui um conceito de redes privadas, para exatamente potenciar e ampliar todas as capacidades que o 5G pode dar do ponto de vista de baixa latência, grande capacidade de transmissão de dados, em que, por exemplo, um dos exemplos que temos e é um setor onde nós acreditamos que pode beneficiar muito com o 5G é, por exemplo, o ambiente fabril, que liga muito bem, obviamente, aqui com o conceito da indústria 4.0. Da sensibilização da... Exatamente. E, portanto, é aqui, portanto, não só do aspecto da conectividade, mas também como é que questões como a automação, a rebutização e até mesmo o tracking, sei lá, numa empresa, por exemplo, na fábrica da Mercedes na Alemanha, o que a Eriksen fez também em parceria com um outro operador local, foi, por exemplo, os especialistas, os técnicos de fábrica, quando estão a construir, a montar os automóveis, conseguem saber exatamente onde é que andam as suas ferramentas, ou mesmo do ponto de vista de manutenção de fábrica, o técnico já não precisa de estar, se calhar, situado nas fábricas, neste exemplo, nas fábricas de Munique, já pode ser um especialista que esteja em Portugal, sediado no Alentejo. Portanto, acho que isto aqui, do ponto de vista empresarial, é um benefício fantástico, não só porque aproxima as pessoas e aqui, centrando-nos aqui no contexto nacional, não só o litoral do interior, que foi sempre aqui uma questão em Portugal, mas agora já estou a falar de tornar Portugal parte do mundo, e obviamente que isso também para o governo é um benefício imediato, porque obviamente traz muitos benefícios para a economia, para além já não de falar da qualidade de vida que isso traz às pessoas, mas mais do que isso, conseguir também reter o nosso capital humano em Portugal. Outro exemplo, por exemplo, mais para o setor da administração pública, e aqui obviamente é fundamental que por parte das entidades governamentais haja, obviamente, os devidos incentivos financeiros, mas por exemplo, aqui numa perspectiva de como prestar um melhor serviço público, por exemplo, na questão do serviço de emergência médica. Portanto, a pessoa precisa de ser socorrida por uma ambulância do INEM, portanto, na própria ambulância a pessoa já pode ter aquele socorro que se calhar só no hospital ou com um médico especialista teria, ou por exemplo, temos um caso de uso muito interessante na Suécia, em que a pessoa identifica o seu local através do smartphone, os serviços de INEM da Suécia enviam um drone ao localizado da pessoa com um desfrabilhador e a pessoa consegue efetuar aquele primeiro socorro enquanto a ambulância chega e não. Ou, por exemplo, sei lá, no conceito de desenvolvermos aqui algumas smart cities em cidades estratégicas de Portugal, por exemplo, autocarros autónomos, que aqui obviamente com o conceito de IoT e obviamente que é preciso fazer aqui toda uma conexão, por exemplo, dos sinais de trânsito, de haver toda a automação de, por exemplo, a rede de transportes públicos, que até já podem ser, por exemplo, autocarros autónomos. Sim, e elétricos agora. E elétricos, exatamente, aqui também para ligar com o conceito de sustentabilidade, que é uma coisa que, por exemplo, também existe já na cidade de Estocolmo. E mais aqui para o caso do setor de consumo direto, como eu dizia, acho que é que o sonho é dar toda uma nova experiência que ainda não existe, por exemplo, se calhar a pessoa chega ao aeroporto da Madeira e tem as boas-vindas dadas por um avatar do Ronaldo. Sim. Ou se calhar vai a um concerto, ou já não precisa de ir a um concerto para fazer parte de um concerto, porque pode assistir a partir da sua sala, pode ter aquela sensação de que está num concerto ao vivo, ou se calhar participar num jogo com amigos em que são todos parte do jogo através, obviamente, aqui da tecnologia de realidade aumentada e de realidade virtual. E aqui no conceito de, ligando aqui também com o conceito de sustentabilidade, que já tocámos aqui um bocadinho com este sonho de ter aqui a rede de veículos autónomos, é importante dizer que também aqui, pela inovação da Ericsson, nós víamos que também tecnologias anteriores que estavam cada vez mais a consumir mais energia e nós agora temos um conceito que é bastante inovador e que acho que também liga aqui bem com o sonho do futuro, que é como é que podemos ter um planeta mais verde e mais sustentável. E nós conseguimos agora provar que esta nova geração de tecnologia vai fazer o que nós chamamos o Break the Energy Curve. Portanto, a tecnologia já atual que nós estamos a implementar nos nossos clientes de 5G, tanto do ponto de vista de hardware como de software, já permite uma pança de cerca de 6.6 vezes menos que gerações anteriores e o nosso objetivo é chegar nos próximos anos até às 10 vezes menos do ponto de vista de consumo energético, obviamente sempre aqui alinhado com as métricas que são dadas também pela União Europeia e pela própria ONU, mas acho que aqui o sonho é como é que conseguimos todos experienciar mais produtividade, melhores experiências e obviamente de uma forma mais verde e de que forma é que isso se traduz em mais produtividade e menores custos. Sim, sim. Eu sei que era um dos temas que eu trazia mesmo para endereçar, porque eu sei que faz parte da vossa matriz de funcionamento e da própria cultura da Erikson. A Gênesis. A Gênesis, exatamente. Os temas ligados à sustentabilidade, ao bem-estar das pessoas e, portanto, também tinha trazia justamente para tentar perceber como é que vocês estavam a endereçar um pouco esta emergência climática dentro daquilo que é as vossas soluções. Mas também sabendo que vocês já ganharam, tem um grupo, no grupo Erikson a nível mundial, tem 170 acordos e contratos comerciais de 5G com a obra de telecomunicações dos 5 continentes e já com 114 redes de 5G ativas, 64 telas na Europa, não é? E tu já trouxeste aqui um pouco de uma visão do futuro, te respondeste-me ao desafio de como é que o 5G poderia nos ajudar a ultrapassar aqui alguns desafios e como é que vai ser a nossa vida com este contributo do 5G. Achas que, de que forma é que a vossa experiência, essa vossa larga experiência, pode também, destas várias redes e acordos que vocês já estão a operar, pode contribuir para o desenvolvimento do mercado português? Sim, acho que é um facto e ainda bem que destacaste esses números todos e se calhar foi à data que tu foste ver hoje, se calhar em dia já temos mais alguns, toda esta informação convém dizer que está disponível através do nosso website e é interessante ver que portanto os números falam por si, mas também mesmo em números de patentes, portanto essa liderança com respeito à tecnologia 5G, portanto acho que está perfeitamente demonstrada tanto do ponto de vista tecnológico, pelo número de patentes essenciais de 5G registadas, que atualmente temos 16% de todas as patentes registadas com uma posição de liderança nesse sentido e também temos a maior market share do ponto de vista de acordos comerciais. Obviamente que isto é fruto também de um investimento de cerca de 25% das nossas revenues mundiais em investigação e desenvolvimento. Somos mais de 100 mil em todo o mundo e aqui respondendo diretamente à tua questão, obviamente que aqui o que nós queremos é trazer experiências de lá de fora para Portugal e mais do que isso acho que aqui convém dizer que pelo menos aqui para a implementação do 5G em Portugal não é apenas a Erixa, o principal player. Obviamente que a rede tem que lá estar, mas mais do que isso precisamos obviamente dos operadores que têm espectro de 5G para atuar no nosso país e de outras entidades, portanto para fazer acontecer precisamos mesmo de que o governo também apoie o desenvolvimento desta tecnologia e por outro lado ter outras peças muito importantes aqui neste ecossistema como universidades, centros de desenvolvimento, volto a referir as startups porque depois são várias espécies que se movem tanto para dar valor às empresas como aos consumidores finais. E o próprio tecido empresarial, não é? Trazer quais são os seus problemas que podem ser endereçados, ajudar a pensar, no fundo expor e estarem disponíveis para colaborarem no encontro de soluções que possam ajudar a ser desenvolvidas por este ecossistema, não é? Sim, porque cada empresa vai ser uma empresa e aqui quando falamos obviamente a preocupação principal vai ser o retorno de investimento, não há uma fórmula que sirva a todas as empresas, portanto tem que ser estudado exatamente o ambiente da empresa, quantos funcionários, qual é o setor, qual é o objetivo, quais é que são os pontos de dor que queremos resolver com a tecnologia e no que sentido é que as características principais do 5G podem realmente causar uma revolução tanto do ponto de vista de produtividade como de custos. E por exemplo, obviamente que podemos dar algumas métricas de casos de uso que já implementámos em outros sítios, por exemplo, já falei aqui anteriormente da indústria automóvel, outro setor onde vemos que realmente o 5G pode agregar muito valor é, por exemplo, aos portos marítimos, que até é uma das áreas que encaixa muito bem no PRR conforme está aqui definido para Portugal. Já temos vários casos de uso, tanto de Espanha como de Itália, por exemplo no porto de Livorno, que são umas métricas que nós partilhamos muito, que conseguimos provar que pelo caso de uso que foi implementado, que foi muito à volta de não só a própria gestão que é feita de uma forma autónoma do porto das empregadoras saberem exatamente que contentores é que têm que pôr em cada barco e qual é a rota mais otimizada para lá chegar e também obviamente na forma como os barcos são atracados ao porto e toda essa gestão e a operação é feita de carregamento dos navios, conseguimos provar uma redução de 8% do ponto de vista de emissões de carbono só no porto de Livorno e 26% no ponto de vista de aumento da taxa de carregamento dos contentores nos navios. que obviamente isso traduz em mais dinheiro, para o pôr menos custos e mais dinheiro, porque quantos mais contentores consegue despachar, melhor. O tema era já a boa sorte e a rota de crescimento érico sendo em Portugal. Sim, portanto é com muito orgulho que em 2021 nós ultrapassámos as nossas expectativas. Agora acabámos de apresentar os nossos resultados trimestrais e também foi uma grande surpresa para todo o grupo. Estamos certamente aqui numa rota positiva. Há muito ainda para fazer. Obviamente que isto deve-se ao trabalho de toda uma equipa que está por trás e obviamente aqui ao interesse que os nossos operadores têm em acelerar o 5G para realmente dar essa experiência e qualidade de serviço aos utilizadores nacionais. Mas mais do que isso, acho que estamos aqui numa fase muito interessante do nosso mercado, uma verdadeira transformação para as empresas e para as pessoas. e acho que aqui o apelo a todos os players do ecossistema é realmente pensar em como é que concretizamos esta revolução que todos queremos que aconteça. Setor a setor, acho que aqui desde a indústria automóvel, saúde, portos marítimos, educação, acho que há muito ainda para fazer e certamente que com a ajuda dos nossos operadores... E nós somos early adopters, não é? Portugal é conhecida por ser early adopters com toda a tecnologia. Não, sem dúvida, começámos a nossa conversa exatamente por aí. Exato. E terminamos assim então. Muito obrigada. Muito obrigada, Sofia. Muito obrigada, Erickson. Doc Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.